Música A queda de cabelo depois da gravidez, é normal e acontece em praticamente todas as mulheres, principalmente aquelas que estão amamentando Música A perda dos fios, pode começar por volta dos 3 meses após o nascimento do bebê, e é o resultado das intensas alterações hormonais, que marcam esta fase da vida da mulher Música A alimentação saudável, rica em vitaminas e minerais ajuda a diminuir a perda de cabelo, mas existem alguns cuidados extras, que ajudam a manter a saúde dos fios Música Veja o que você pode fazer, para passar por esta fase.5 Estratégias, para combater a queda de C.A.B.L.O. para diminuir a queda de cabelo no pós-parto, o que se pode fazer é 2.1 Comer de forma variada e NUTR e TIVA aumentar, o consumo diário de nutrientes é o segredo, e por isso, a mulher deverá ter uma alimentação saudável e equilibrada, variando constantemente o cardápio Uma boa dica é não aproveitar as sobras do almoço para o jantar. Isto vai fazer com que cada refeição seja diferente da outra, aumentando o teor nutritivo das refeições Você deve investir nos alimentos ricos em dois pontos, proteínas como ovos, carnes, leite e iogurte, ponto e vírgula vitamina A, como cenoura crua e espinafre, ponto e vírgula ferro como feijão, beterraba e salsinha, ponto e vírgula zinco, como a castanha do Pará Música Esses alimentos, além de NUTRIREM a mulher, é, consequentemente, o bebê, favorecem o crescimento do cabelo, e os deixam mais firmes e fortes Música 2. Tomar vitaminas e sucos F.O.R.T. e F.I.C.A.D.O.S. Outra opção, é tomar diariamente dois ou três copos de suco de frutas com legumes preparados no liquidificador, pois além de resultar num suco com uma maior quantidade de nutrientes, sua quantidade é menor, e não causa má digestão Boas receitas para fortalecer o cabelo são, uma cenoura mais um maçã mais um colher de castanha moída, e uma cenoura mais duas laranjas Assista ao vídeo a seguir, para saber como preparar uma ótima vitamina de frutas contra a queda de cabelo Usar produtos para cabelos F.O.R.A. Acento agudo G.E.S. Usar shampoo, condicionário e serum para queda de cabelo, usando marcas de boa qualidade, como clorane, pitoervas, querastase ou ox, por exemplo, ajudam a reduzir a queda de cabelo no pós-parto, além de favorecer o crescimento de novos fios Ampolas de vitamina A também podem ser usadas, para manter o cabelo bonito e hidratado, no entanto, a vitamina A é mais eficaz, quando é consumida em forma de alimentos Confira uma lista de alimentos ricos em vitamina A4 Só lavar o cabelo 3 vezes por S.E.M.A.N.A. Evitar lavar e escovar os cabelos mais de 3 vezes por semana ajuda a evitar a perda dos fios Além disso, o ideal é usar sempre um pente largo para pentear o cabelo, e desfazer nós A queda de cabelo para naturalmente, é preciso ter paciência, e nesta fase aconselha-se evitar o uso de chapinhas, paralisar o cabelo ou secadores, assim como permanente ou relaxamento, mesmo que não esteja amamentando, pois o fio de cabelo está mais frágil e quebradiço, necessitando de mais cuidado 5. Tomar remédio para a queda de C.A.B.L.O. por vezes Quando a queda de cabelo, é muito forte e deixa até mesmo falhas no meio do cabelo, o dermatologista poderá indicar um suplemento de ferro, porque a anemia comum durante a gravidez, e pós-parto também gera queda de cabelo Além disso, o dermatologista pode indicar o uso de remédios, como o Pantogar, por exemplo Conheça outros suplementos e vitaminas para a queda de cabelo. Veja outras alterações, que podem acontecer no pós-parto Música Música